Eu quero fazer um registro aqui, o registro de uma morte, é até um pouco inusitado pelo fato de não ser brasileiro e ser uma pessoa internacional, mas eu creio que muitos brasileiros cresceram, principalmente na década de 70 e até antes, vendo o comediante Jerry Lewis alegrar de forma extraordinária as tardes de segunda-feira, enfim, as tardes brasileiras e do mundo inteiro. Fazia um humor extraordinário e mais, um humor sem a camisa de força da religião política, sem essa história de querer jogar para a galera, sem a camisa de força do politicamente correto. Então, eu creio que o mundo perdeu um pouco da sua alegria, porque ele foi, no século passado e nesse, o pai da comédia. E lógico que a vida não pode ser só trabalho, a vida também tem que ser cultura e lazer, e ele fazia aquilo de forma extraordinária. Eu creio que V. Exª deve ter acompanhado muito bem a carreira, porque era uma pessoa, eu diria que ele era o Mazzaropi Internacional, né? Nós tivemos aqui o Mazzaropi e o Jerry Lewis foi uma pessoa que alegrou o mundo. Mas, Sr. Presidente, pelos discursos inflamados que eu ouvi na semana passada, alguns nobres colegas desta Casa estão certos de que o povo tem memória curta. refiro-me a alguns ilustres membros do Partido dos Trabalhadores, que, movido pelo mais absoluto cinismo, me perdoa essa palavra, mas não tem outra para qualificar, eu procurei. Confesso que fui no Google tentar achar a analogia, um sinônimo, para não ter uma palavra tão dura, mas é esse o termo, cinismo, subiram a esta tribuna para vociferar contra possíveis cortes orçamentários executados pelo atual governo. Cortes esses, Sr. Presidente, que se tornam inevitáveis agora, justamente devido ao assombroso e ao inacreditável rombo nas contas públicas deixado pelo governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Sustentado até o último minuto por esses parlamentares. Pois bem, senhoras e senhores, dei-me ao trabalho de fazer uma brevíssima pesquisa sobre os cortes orçamentários na saúde e na educação acontecidos nos últimos anos. E o resultado? Parece que a hipocrisia e a histeria de agora, travestidas de sincera preocupação com o povo brasileiro, não se manifestaram no começo do ano passado, quando o PT, já nos extertores de seu desastroso governo, promoveu cortes de mais de R$ 21 bilhões na programação orçamentária daquele ano, sendo mais de R$ 6 bilhões na saúde e na educação. Mas que memória curta! Há pouco mais de um ano, essas mesmas vozes, que agora combativas e estridentes, estavam silentes e envergonhadas, cúmplices do desgoverno da ex-presidente. E quem está dizendo que é desgoverno não sou eu. O ex-presidente Lula, ontem, disse em palanque que se Dilma estivesse ali naquele momento, ele ia dizer na cara dela que ela errou. Portanto, quem disse que a Dilma fez um desgoverno não sou eu. É o presidente de honra do Partido dos Trabalhadores. O dinheiro estava acabando e não havia mais como continuar com a farra fiscal promovida por eles. Após anos, portanto, de gastança desenfreada e total irresponsabilidade fiscal, principalmente com o desvio de recursos para aliados e campanhas políticas, essas vozes agora finalmente despertam para a opinião pública, tentando enganar mais uma vez o nosso povo com discurso vazio do panfleto e da demagogia barata. Em 2016, após produzirem o maior déficit público e a maior recessão econômica da história, os mesmos que hoje gritam histrionicamente contra cortes orçamentários, nada falaram contra os R$ 2,3 bilhões a menos para a saúde ou os R$ 4,2 bilhões retirados da educação no apagar das luzes. E só o fizeram, senhor presidente, porque não havia mais de onde tirar dinheiro não dá em pé de árvore, pois já haviam zerado os cofres da nação. E agora ressurgem raivosos e falsamente indignados a bradar contra algo que não somente provocaram, mas fizeram de maneira muito mais cruel e com indisfarçável disfarçatez. Por que eu estou usando esse termo aqui, disfarçatez? É porque eles usam a velha cartilha lá do início do século passado de Lênin. Acusem eles do que você faz e xinguem eles do que você é. A senadora Gleis Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, que foi chefe da Casa Civil, do governo, ou melhor, do desgoverno da ex-presidente Dilma e ajudou a criar todo esse rombo, agora fala que estão desmontando o Estado brasileiro. Se há algo fácil de ser desmontado, é o discurso da nobre senadora. Em 2015, o governo já havia cortado R$ 9,42 bilhões do orçamento do Ministério da Educação, reduzindo-o de R$ 48,8 para R$ 39,4 bilhões. Em 2016, já agonizante, promoveu corte ainda mais duro, reduzindo o limite de empenho das despesas discricionárias do MEC para pouco mais de R$ 30,1 bilhões. Discurso como o da senadora Fátima Bezerra, que agora, de dedo em riste, acusa o governo de promover uma dura e austera redução de recursos da educação, cai no vazio e no ridículo ao trazermos esses números de um recentíssimo passado para o qual não desejamos voltar. Nesse sentido, senhor presidente, meus caros e minhas colegas senadores, não dá mais para ouvirmos inertes esses falsos profetas do apocalipse, cuja demagogia e indignação seletiva são evidentes, promover o maior rombo da história nas contas públicas e, quando o dinheiro simplesmente acabou, não hesitar em cortar duramente recursos da saúde e da educação. E tem mais uma, ganharam dinheiro com esse rombo que provocaram na educação. Eu não sei se vocês já ouviram falar num grupo econômico chamado Croton. Isso é totalmente brasileiro e uma criação tupiniquim muito semelhante à daquele conglomerado monopolista da carne, da proteína animal, que virou a maior empresa do mundo, chamado JBS. Pois bem, antes de ser criado o FIES, foi criado um grupo chamado Croton, que comprou praticamente todo o setor privado da educação brasileira. E aí lançaram o FIES. E aí mensalidades que eram bem mais baratas passaram, com custo de medicina, por exemplo, tem lugares que é até R$ 11 mil. E aí soltaram o FIES. O lucro dessas empresas explodiu. As ações desse grupo chegou à valorização de 22 mil por cento. Mas, por uma feliz coincidência, o avião, esse jatinho que vocês veem o Lula encostando toda hora, é da Croton. Aliás, do seu dono. Então, e dá-lhe dinheiro, dá-lhe dinheiro. E hoje falta dinheiro e eles culpam os outros. Não custa lembrar também, e agora na área da saúde, que os surtos de dengue e zika que sofremos à época, em boa parte devidos à falta de recursos para prevenção e combate ao mosquito transmissor, ou às inúmeras escolas e universidades públicas sucateadas do país, é nosso dever, como membro do Congresso Nacional, alertar a população para que não caia nesse engodo novamente. E por que eu trouxe essa fala hoje, senador Elmano Ferrer? Simplesmente para fazer um contraponto. Como o Lula está fazendo comícios antecipados, ele resolveu escolher a área da educação. E até está copiando o Donald Trump, mas alguém das redes sociais tem que dizer, olha, quando você vai soltar um Twitter, o Twitter é assunto por assunto, é 144 carácter. Ele resolve fazer discurso no Twitter. E está batendo na educação, como se o PT nunca estivesse estado ali no Palácio do Planalto. E esse contraponto precisa ser feito, porque senão daqui a pouco eles tomam o governo de novo e tornam a sucatear esse país. Porque eles já fizeram isso, fizeram isso em relação a Petrobras. Fizeram uma campanha em cima da Petrobras, dizendo que iam proteger a Petrobras e depois as tomou para si. A grande verdade foi essa. Diziam, olha, estão querendo entregar a Petrobras. E aí depois nós ficamos sabendo o que aconteceu. Então esse discurso, quando a senadora Fátima Bezerra sobe aqui na tribuna para falar da educação, que a educação vai mal, é bom a gente vir aqui complementar. Olha, a educação vai mal, e vai mal há muito tempo, mas os indicadores da educação, eles não melhoraram com a gastança promovida na época que eles estiveram no poder. Os números que nós gastamos são números parecidos com países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, Finlândia e tantos outros países que gastam a educação. Só que os indicadores, os nossos números de qualidade não refletem isso. O dinheiro não... Mais dinheiro não significou mais qualidade na educação. Senador Romano Ferrer, eu trabalhei na educação por algum período da minha vida. Quase 10 anos militando na educação. O que eu sinto é que boa parte dos recursos ficam pelo meio do caminho. Que nós produzimos muito pouco conhecimento no país e são incentivados muito trabalho científico querendo descobrir a importância das bromélias. Não que eu tenha nada que se pesquisa bromélia. Eu sou a favor que se pesquisa em tudo. Mas que o dinheiro gasto e que a produção de conhecimento reflita em alguma... Que agregue valor para o país. Eu vejo que países que são tão novos quanto o nosso, que até bem pouco tempo, quando eu digo pouco tempo, há menos de 200 anos, as suas economias eram muito parecidas com a nossa, a sua educação muito parecida com a nossa, hoje o Brasil está bem atrás desses países. Querem ouvir o nome de um país que era similar à sua economia ao do Brasil, à sua educação ao do Brasil? Estados Unidos. Há menos de 200 anos, não tinha diferença nenhuma entre a riqueza dos países. Eram países iguais. Agora, comparemos hoje os norte-americanos e o Brasil. Nós estamos numa distância imensa. E aonde foi que nós nos perdemos? E boa parte disso se deve justamente à educação. Porque nós abdicamos de produzir conhecimento. Há tempo que nós estamos enrolados no cabelo das pernas, discutindo num discurso, numa verborragia política. As universidades viraram guetos partidários. As escolas estão virando guetos partidários, porque antigamente só dentro das universidades e em alguns locais eram tratados dessas questões políticas, mas isso não comprometia ainda a nossa qualidade. Agora não. Nossas escolas estão virando verdadeiras bancadas políticas de um lado e do outro. Isso é perda de tempo. Eu me lembro que eu era do centro acadêmico e fui para um congresso da ONU, em São Paulo, senador Jorge Viana. E lá, discutindo variados temas, foi chamado um palestrante, que na época ele era ministro da Educação do governo paralelo do PT. E ele subiu lá, e nós todos, quem não era do PT, era do PCdoB, do PMDB, enfim. E ele lançou uma provocação. Ele falou, olha, nossa educação está muito aquém do que precisa, de onde ela precisa estar para que o país possa se desenvolver. Quando nós estamos aqui, vamos ter também o Congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês estão fazendo aqui em pleno período de aula? Porque a educação, se a educação vai mal, ele falou, tem culpa do país, tem culpa do Ministério da Educação, parte de culpa dos professores. Ele falou, mas vocês como alunos precisam ser revolucionários. Ele falou, quer ver uma boa revolução que você faz, você pode fazer na educação no Brasil? Ele falou, aprenda. Produza conhecimento pelo professor ou apesar do professor. Produza conhecimento e aprenda. Ele falou, aprenda e produza conhecimento pela escola ou apesar da escola. Ele falou, e aí eu pergunto para vocês, por que vocês estão fazendo política aqui em pleno ano letivo? Em pleno ano letivo. Por que vocês estão aqui? Vocês devem ter se preparado, perdido uma semana de aula, se preparando para vir para esse Congresso. Devem ter gasto aí alguns, um ou dois dias de viagem, que vieram de todos os cantos do país. Na volta, perde mais uma semana. Ele falou, perde a semana de aula aqui durante o Congresso. E vocês vão perder mais uma semana de aula na volta. Ele falou, não estou desestimulando de vocês fazerem política, mas aprendam mais do que façam política e depois vocês vão ser bons políticos. Ele acabou com a minha carreira de militância dentro da universidade na época. Eu deixei o centro acadêmico e fui estudar, fui terminar meu curso. Aliás, já estava para ser jubilado, que eu já estava quase oito anos lá só fazendo política dentro da universidade. E eu percebi que o fim de um aluno na universidade não é atividades paralelas. É você sair dali, você gastar, você fazer valer o dinheiro que a população está investindo em você. Não é para ficar fazendo militância o tempo inteiro. Pode até fazer, mas o objetivo principal é você se ocupar em sair dali um bom profissional. E essa reflexão eu creio que nós precisamos fazer. Vitor Hugo dizia que jovens não venham para a política, mas se vier, por favor, envelheçam rápido, amadureçam rápido. E talvez ele estivesse um pouco nessa linha do senador e, na época, ministro, senador Cristóvão Buarque. E é por isso que eu tenho sempre dito aqui, toda campanha os governos se esmeram. E é tanto que o Lula começou agora a campanha dele pela Bahia falando de quê? Falando de educação. Porque é um discurso que cola. Qual pai que não quer o seu filho bem preparado, com alicerce para enfrentar o mercado de trabalho ou para empreender, e porque todos sabem que não tem país que vá para frente se não tiver uma boa educação. Agora, volta a falar. Não dá para aceitar o discurso aqui da senadora Fátima Bezerra de dizer que o mundo da educação acabou agora. A presidente Dilma precisou fazer os cortes, que eu já disse aqui, cortes duríssimos na educação. Porque não tem bom pagador sem ter dinheiro. E o fato é que o Brasil está passando por uma crise tremenda, tanto nos municípios quanto nos estados. Tanto é que essa casa, o Congresso Nacional aprovou o piso dos professores. Eu conversava com alguns prefeitos e ele dizia, Eu quero muito, se eu pudesse, eu pagava mais do que o piso. Mas eu não tenho condições de pagar esse piso. E aí, a partir dessa discussão até do piso, foi criado aqui um sentimento de que o Senado Federal não mais iria criar despesas para os municípios sem dizer de onde vinha o dinheiro. Essas discussões nós precisamos tratar. Agora, óbvio, que tem que se fazer o contraponto a essa luta política de dizer, Olha, estão cortando dinheiro da educação. Estão cortando porque tinha acabado o dinheiro. Olha, estão acabando com o programa Ciência Sem Fronteira. Eu disse que aquele programa precisava de ajustes tremendos, porque estava virando um programa de turismo sem fronteira. O Ministério não tinha métricas para saber o que os estudantes estavam fazendo. não tinha exigência nenhuma, só tinham dinheiro para irem. Eles não tinham obrigação de nada. Não dá para a gente criar um país só de bondades, só de direitos. Nós precisamos ter a contrapartida. O país precisa investir, mas precisa ter o retorno. Até porque, fazendo aquela máxima de um político norte-americano que dizia, o dinheiro público não é seu para dar. Então, por isso que nós temos que ter as contrapartidas. Para que o país possa avançar, nós precisamos de uma educação, de investir na educação, sim. Nós precisamos investir, inclusive, em qualidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado.